Oi, oi! No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês um pouco sobre a minha experiência estagiando com design gráfico, comunicação visual, que é uma área bem desvalorizada e consequentemente tem salários bem baixos, principalmente pra estagiário, né? Vamos combinar. Se você está pensando em estagiar ou você já faz estágio, mas está naquela situação que você não sabe se está valendo a pena e tudo mais, fica aqui e assiste até o final que a gente vai passar por vários pontos importantes pra você entender se está valendo a pena por que você está fazendo isso. Então se você está numa área desvalorizada, assim como eu que escolhi cursar design na faculdade, inclusive tem vídeo aqui já no canal falando tanto sobre a escolha da faculdade quanto sobre o meu curso de design, o que eu achei se valeu a pena, se eu me arrependi. Depois você assiste lá. Mas vamos focar aqui então em falar sobre o período de estágio, que é um período super importante na nossa vida quando a gente começa a estagiar, né? Normalmente é o nosso primeiro trabalho de fato e tudo é novidade, a gente não sabe o que esperar, a gente muitas vezes cria expectativas e não é bem aquilo ou muitas vezes a gente está muito acostumado com o assunto que a gente está estudando na teoria, mas não está acostumado na prática então é muito importante a gente debater aqui um pouquinho. E se você já está enfrentando esse período que realmente é um período chato, que você tem que conciliar a faculdade com o estágio, muitas vezes a família. Então assim, é uma fase bem cheia de atividades, né? Muitas vezes a gente nem dá conta. É super importante a gente estar com a mente bem certa do que a gente quer para o nosso futuro para entender mesmo se aquilo está funcionando para a gente. E sem contar com as outras atividades que você faz fora, academia ou algum esporte que também são importantes para o corpo, mente, equilíbrio, isso tudo vai fazer, né? Todas as áreas da sua vida se unirem em equilíbrio para você ter uma qualidade de vida melhor Então o estágio é para ser só uma dessas áreas da sua vida, não é para ser a sua vida inteira A gente não deve ficar doente por conta de trabalho, né? Ainda mais quando a gente nem se formou, uma coisa que é muito incerta Não necessariamente você vai ser efetivado naquele lugar E olha quantas experiências eu passei até com amigas minhas que deixavam a faculdade de lado por causa do estágio, dando tudo por aquilo e no final das contas foram demitidas Desenvolveram também ansiedade, que toma muito conta dos jovens hoje em dia, né? Por conta da quantidade de coisas que a gente tem que lidar e de informações Então é muito realmente difícil a gente conseguir conciliar tudo E é por isso que eu estou aqui para ajudar vocês hoje Para dar a minha experiência, a minha visão sobre estágio Já tem mais de 5 anos que eu saí do meu último estágio para começar a trabalhar de fato como formada Então vamos lá, minha primeira pergunta para você é Você estagia ou quer estagiar? Por qual motivo específico? São vários fatores que vão te motivar a estagiar Podem ser eles vindo de fora, né? Como uma imposição da própria faculdade de que você tem o estágio Ou pode vir de dentro Porque é quando você quer mesmo aprender E está determinada, né? A correr atrás de entender como que funcionam as coisas do mercado de trabalho Ter um chefe, colegas de trabalho Que também é uma experiência legal Que é importante passar, sabe? Para a gente entender mesmo como funciona Porque muitas vezes na faculdade a gente não tem a noção de como é o mercado de trabalho Eu já falei sobre isso também no outro vídeo que eu fiz sobre a faculdade de design Ou até mesmo você nem tem um motivo Mas está seguindo ali o fluxo, né? Que é fazer a faculdade, no meio da faculdade começar um estágio Para depois entrar no trabalho Pega um papel, uma caneta agora Já anota tudo que vier na sua cabeça E aí você responde essa pergunta com bastante sinceridade E anota cada um dos motivos que está te fazendo procurar Ou então já ter um estágio A ordem de prioridade Então em primeiro lugar vai ser o motivo principal de você estar ali buscando um estágio Então eu trouxe aqui três situações bem diferentes Para a gente avaliar e você ver em qual você se enquadra O primeiro cenário é Você quer muito aprender Muito, assim Você tem sede de aprendizado e conhecimento Então não importa o quanto vão te pagar Não importa quantas horas você vai trabalhar Você quer aprender e ponto Eu admiro muito pessoas que são assim porque é uma questão mesmo de determinação, né? A pessoa determinada quer aquilo Mesmo que depois ela mude de opinião Naquele momento ela quer aquilo e ela sabe por que ela quer Ela quer para realmente ganhar esse conhecimento que ela não vai conseguir em nenhum outro lugar Se você está nesse cenário Beleza, você tira o maior proveito dessa experiência Que você com certeza vai colher no futuro o resultado, né? De todo esse esforço que você teve agora Que você vai ter agora Estagiando num lugar diferente E conhecendo processos Conhecendo a negociação As práticas de mercado de trabalho Você sente que você está no caminho certo Você não vê motivo para reclamar Mesmo que você esteja cansada e tal Você se sente grata por aquilo Então você não reclama Você não chora, né? Você leva de uma maneira mais tranquila do que outras pessoas Tá? Aí agora vamos para o segundo cenário, né? Uma segunda situação Você odeia o seu chefe Você só reclama Reclama de todos os dias ter que passar horas lá Reclama do seu salário no fim do mês Que não dá para você relanchar com aquele dinheiro Não dá para você comprar suas coisas Não dá para você pagar aluguel Enfim Você não quer mais estar ali Mas você se sente pressionada A estar ali naquele ambiente Você podia muito bem estar em casa Assistindo Netflix, né? Para que passar tantas horas naquele lugar Que não está te trazendo um retorno que você gostaria E essa pessoa está lá provavelmente Porque ela tem que cumprir aquilo Ela tem que cumprir X horas de estágio Mas a prioridade dela não é o estágio Então isso vai ser muito doloroso para ela Todo esse período que ela vai ter De meses e meses Anos e anos estagiando Vai ser sempre sofrido Porque ela não quer estar ali de fato E vou botar aqui um último cenário Que é uma terceira situação Que é quando o dinheiro fala mais alto Então você precisa levantar uma grana Seja para pagar seu apartamento Para ajudar a família Seja para viajar nas férias Você quer conhecer o mundo Fazer um mochilão pela América do Sul Então você está ali pela motivação do dinheiro É uma motivação financeira É uma motivação que pode ser Tanto interna quanto externa Porque pode vir de dentro De você querer fazer uma viagem Por isso você vai correr atrás Estagiar E pode ser externa Porque você pode precisar Ter que pagar contas Então é uma pressão mesmo Para você conseguir Administrar isso tudo É muito importante A gente também deixar claro O quanto você precisa Para atingir seus objetivos No mês a mês Ganhando mensalmente Para você entender Se você está no estágio certo Ou não Então no primeiro cenário A gente tinha uma situação De uma pessoa Com a motivação interna Somente No segundo cenário A gente tinha Uma pessoa com motivação Externa E nesse terceiro cenário É um mix aí dos dois Dependendo do Do seu objetivo Então dessas três Anota aí Qual que é a sua Motivação maior Para estagiar Agora eu vou contar Um pouquinho da minha experiência Bom, no meu caso Eu adorava estagiar Por três motivos principais Primeiro que eu queria Ter o meu dinheiro Mesmo que fosse pouquinho Eu queria ter a consciência De que eu estava fazendo dinheiro Sabe? Que eu não estava dependendo Totalmente do meu pai Da minha mãe Já ali com uns 21, 22 anos Eu sei que tem muita gente Que começa a trabalhar Bem mais cedo Mas assim Eu passei a minha adolescência Estudando muito Eu fiz colégio técnico Então o meu ensino médio Foi bem puxado E meus pais Como eu sempre morei com eles Eu conseguia ter tudo Aqui em casa Comida Roupa lavada Todas essas coisas Então eu realmente Não precisava Trabalhar Para ajudar Aqui em casa Antes de começar Estagiar Eu resolvi ser Vendedora de loja No período extra natal Para experimentar Como era vender Porque eu amava Brincar de lojinha Quando eu era pequena Isso era um Assim Eu amava mesmo Separar as roupas Colocar preço Então eu falei Ah, vou juntar O meu útil ao mal agradável E vou ser vendedora Então eu fiquei Três meses Dezembro, janeiro Acho que foi novembro Dezembro e janeiro Trabalhando na Maria Filó Uma loja que eu gostava muito Ainda gosto muito E depois eu fiz Um work experience também Trabalhei no McDonald's Lá em Nova York Na Times Square Então também tem vídeo Aqui no canal Dessa experiência Depois que eu voltei Dessa viagem então Que eu comecei a procurar Estágio de fato Na minha área Que era a comunicação visual E aí eu entendi Que eu queria muito Realmente aprender Porque na faculdade A gente tinha teoria E tinha também Bastante prática Com os projetos Mas era tudo Em função de Professores Escolhendo os temas E tal Ou então de Você mesmo Dos próprios alunos Escolhendo o que iriam fazer Dos seus projetos E eu sentia falta De ter assim Uma demanda Mais profissional Mesmo De você ver O seu projeto Ganhando corpo Sabe Fazer acontecer Então me ver Crescendo como profissional E ter uma experiência Prática Pra ver se era aquilo Mesmo que eu queria seguir Até porque Dentro do design As possibilidades São muitas Era importante Pra mim Treinar Fazer várias Atividades diferentes De trabalho Pra entender O que eu queria Seguir de fato Eu achava Que eu tava Mais ligada A moda Desde o início Tanto que Eu estagiei Em diversas Empresas de moda E comércio E eu gostava Muito Depois eu fui Saindo um pouco Dessa área Mas Eu sempre gostei Muito Então Esse era mais O motivo De que eu gostava Muito de estagiar E pra vocês Verem como Minha motivação Vinha de dentro Mesmo A minha faculdade Nem exigia Que a gente Tivesse estágio Pra se formar Então tem muita gente Que inclusive Nem estagiou Sabe A pessoa Já foi direto E abriu Um próprio negócio Abriu uma marca Enfim A faculdade É um pouco mais solta De criação E tal Então a gente Não precisava Ter essas horas De trabalho A gente fazia Mesmo por questão De experiência Pra ganhar dinheiro E também Pra começar A se colocar No mercado de trabalho Porque a gente Sabe que é difícil Quando a gente se forma Galgar um espaço Principalmente aqui No Rio de Janeiro É muito complicado Mas aí pra mim O mais importante Não era ser efetivada Ou ganhar dinheiro A minha motivação Era o fato De aprender De tirar conclusões Com aquilo De viver aquela experiência No dia a dia E encontrar uma coisa Que eu amasse Pra seguir pro resto da vida Depois que eu me formei Eu fui entender Que um dos meus valores É o crescimento contínuo Durante o processo De coaching Eu entendi Que eu tenho isso Muito forte dentro de mim Então isso também Foi determinante Porque eu queria Estar sempre crescendo Então meu primeiro estágio Foi apenas o começo Depois eu fui evoluindo Pra estágios melhores E maiores Que eu ganhava mais Então isso sempre foi Me trouxe muita realização Mesmo desde novinha Assim Eu sempre me realizei muito Tendo esse tipo De alinhamento Entre os meus valores E o que eu tava fazendo Na prática E além disso Eu também sempre Ambicionei muitas coisas Então pra mim O importante era começar Porque eu sabia Que dali eu ia chegar Em algum lugar E ia estar sempre crescendo E se a gente não começa É lógico que a gente Não vai evoluir A gente não vai crescer A gente não vai conseguir Alcançar os nossos sonhos E objetivos Que no meu caso Eram muitos Pra ser sincera Bom, então eu comecei Estagiando Ganhando 400 reais Por mês Era pouco Mas como eu disse O importante pra mim Era estar ali Depois de 3 ou 4 meses Eu troquei Pra um outro estágio Que eu ganhava 600 reais Então já foi um pouquinho mais No primeiro eu estagiava 4 horas por dia Nesse segundo Eu já estagiava mais Já eram 6 horas por dia É lógico que Esse meu segundo estágio Que eu ganhava mais Eu trabalhava mais E também tinha um pouquinho Mais de responsabilidade Mas mesmo assim Não era nada demais Fiquei um tempo lá também Eu não lembro se foram 6 meses Alguma coisa do tipo E depois eu troquei de novo Pra um outro estágio Que me pagava 800 reais por mês E eu trabalhava As mesmas 6 horas Foi até um pouco melhor Porque era uma empresa Mais conhecida Então eu tive Um aprendizado maior ainda E lá então Eu fiquei mais tempo Eu cheguei a ficar Um ano estagiando lá E lá eu me sentia Assim super à vontade Com o pessoal Era um clima muito legal Mas eu já sabia Que eles não tinham O costume de efetivar Ninguém Assim Nenhum estagiário Da empresa Então eu já esperava Que não fossem me efetivar Por uma questão interna mesmo Eles não têm esse hábito Não sei nem se eles já Chegaram a efetivar alguém E eu não fazia Realmente questão Tinha muita gente Na faculdade Que ficava preocupada Com isso Se ia ser efetivado Porque realmente Era uma coisa Uma segurança Pra pessoa Se formar e continuar ali Já o meu primeiro emprego Depois que eu me formei Eu fiz uma viagem Quando eu voltei Eu comecei a procurar Um emprego de fato Encontrei Foi até É fácil Por conta de indicações Gente O networking é tudo Sabe Na minha faculdade Eu conheci pessoas magníficas E elas Realmente me ajudaram A me colocar E me trazer Pra onde eu tô hoje Então eu sou muito grata A todo mundo que eu conheci Na faculdade Me ajudou Pessoas Tanto Alunos Quanto professores Amigos Enfim E eu comecei Então o meu primeiro Trabalho de fato Que foi assim Uma coisa pavorosa Tudo que eu tinha gostado Durante a faculdade Durante o estágio Eu detestei Quando eu comecei A trabalhar Então de fato Num período de Oito horas por dia Na verdade nove Eu acho que eu vou Então gravar um vídeo Falando dessa minha Entrada pavorosa No mercado de trabalho Como formada mesmo É Porque isso vai render muito Então eu não vou falar Nesse vídeo aqui Vou deixar pra um próximo Mas nesse Primeiro trabalho Eu ganhava então Em torno de mil e quinhentos reais Que já era um grande avanço Do meu último estágio Vocês viram Comecei lá com Quatrocentos Uns dois anos antes Depois eu já tava Nos mil e quinhentos Pra trabalhar Oito horas por dia Direitinho e tal Só que eu odiei Esse lugar Assim Foi uma ótima experiência Mas ao mesmo tempo Uma péssima experiência Então em três meses Eu consegui mudar De novo de emprego Pra ganhar mais ainda E pro emprego Que eu realmente gostava Que tinha a ver comigo Porque esse meu primeiro Não tinha muito a ver comigo Era um ambiente Que eu não me sentia à vontade Os clientes Não eram interessantes Pra mim Pelo que eu já tinha vivido Pelo que eu gostava De ver como experiência Então Assim Foi um fiasco Mas ao mesmo tempo Foi bom pra ver Que aquilo eu não queria Nada parecido com aquilo Mas aí Eu fui pro meu Segundo emprego Então Numa empresa Que era bem mais legal E apesar de Descontar muito Eu ganhava mais ainda E aí Eu fiquei lá Mais tempo Então Fiquei mais de um ano Consegui aprender bastante Pegar bastante prática Eu tinha Pessoas legais Que gostavam de conviver Então assim Isso é pra vocês verem Que mesmo passando Por experiências ruins Mais à frente Vocês podem ter Experiências boas Sabe Não Não se desestimule Não perca A sua vontade De querer De trabalhar De aprender Por conta de um lugar Que você tá Que você pode nem estar Daqui a pouco Sabe O importante é você Correr atrás De estar sempre mudando Pra melhor Tá Isso pelo menos É uma coisa que eu acredito Principalmente nos dias de hoje Que as coisas estão muito corridas A gente tem que ter sim Paciência de esperar Mas ao mesmo tempo A gente tem que procurar Não é esperar E achar que vai cair do céu Entendeu Todos os empregos Estágios que eu tive Todas as oportunidades Que eu criei Na verdade Foram partidas de mim Fui eu que corri atrás Então eu acho isso Muito importante Deixar claro E pode ser sim Que pra mim tenha sido Mais fácil Por uma questão de Oportunidade De privilégio Mas eu acho que Mesmo que demore Um pouco mais Pra você Você vai conseguir Chegar onde você quer Se você tiver Com o objetivo claro De onde você quer chegar E também Correndo atrás daquilo De conhecer pessoas Que podem te ajudar De correr atrás De mandar currículo E tudo mais Vocês já sabem, né? Toda essa parte Mas como esse vídeo É pra falar de estágio E eu já tô falando De trabalho Eu vou concluir Aqui então Agora Um pouquinho Do que eu falei Pra vocês Irem embora Então com essa sensação De reflexão Pra entender O que vocês querem De fato Bom, então vocês percebem Que foi Uma sequência De crescimento Apesar de ter sido Rápida Foi bem Natural Eu sofri Passei 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 por crises Chorei Pensei em desistir Mas eu sabia Que eu tava ali Por um motivo E eu sabia Onde eu queria chegar Então tudo foi Muito válido A partir do momento Que eu tinha Essa consciência Dentro de mim Tá? Então é muito importante Que você também Tenha consciência De onde você quer chegar E por que você tá fazendo O que você tá fazendo Nem que seja Realmente pelo dinheiro Pra botar comida em casa Pra cuidar de filho Sabe? Mas se você tem isso Essa certeza Você faz Né? Você acorda Você vai Você vai à luta Você faz O que não pode É a gente ficar Em casa Deitado na cama Achando que as coisas Vão cair do céu E que a gente pode ficar Vendo Netflix E a gente vai receber Convites do LinkedIn E no e-mail Pra começar Um estágio assim Do nada E muita gente Pode pensar Nossa, que pessoa louca Não parava quieta Mais de seis meses Em nenhum lugar Mas eu acho Que a gente tem sim Que crescer Tem sim Que alcançar Novos passos E se a gente Ficar parada É mais difícil De isso acontecer Né? Então eu gosto Dessa movimentação Eu acho que É certo Pra quem tem Esse perfil Né? Tem gente que vai ter Um perfil mais De ficar no mesmo lugar Eu não tenho Esse perfil Então eu respeitei A minha individualidade O meu perfil E corri atrás Do que eu achava Certo pra mim Pra que ter ficado Num estágio Que pagava 400 reais Até o final Da faculdade Se eu podia duplicar Isso e ainda Trabalhar com uma coisa Que eu gostava Muito mais Que foi o meu último estágio E não tá errado Ser ambiciosa Eu acho que se é Pro bem Né? Você vai ajudar A empresa Você vai ajudar Você, sua família Vai ficar feliz Realizado Por que ficar parado Num lugar que você tá Ali muito restrita Ganhando mal Sabe? Então só se for realmente Pra... Durante o processo Pra você entender E depois mudar Pra uma coisa melhor Eu quero dizer com isso tudo É que são os seus sonhos As suas determinações Que vão dizer, né? Pra que que você veio? Por que que você tá estagiando? Por que que você quer estagiar? E eu nunca assim Amei super estagiar Porque eu gostava da faculdade Eu gostava de fazer Os trabalhos da faculdade E eu gostaria de ter tempo De fazer tudo Com calma e tal Mas eu sabia Por que que eu tava ali Por que que eu tava estagiando Porque eu queria chegar longe Então isso foi uma coisa Que me motivou sempre Durante os três anos quase Que eu estagiei Nem lembro se foram três Acho que um pouco menos Uns dois anos e meio E acabou que em três anos Quatro anos no máximo Eu tinha quintuplicado O meu salário E apesar de não ser suficiente Pra mim ainda Pelo que eu tinha investido De educação, né? Porque eu sempre paguei Muitos cursos Escola, colégio técnico Faculdade particular Então realmente Eu não vi o mesmo retorno Do que eu investi Mas eu sei também Que eu sou muito nova Eu não tenho nem 30 anos E eu acho que tem muita coisa Ainda por vir Eu sou muito grata A tudo que eu consegui até hoje E esse espírito de gratidão É outra coisa que tem que estar presente na gente Se você já sabe O que você quer fazer Ótimo Se joga Vai e faz Se você ainda não sabe Tá na dúvida Tá confusa Você tem que experimentar Não tem jeito Então a minha dica é Agarra as oportunidades Que surgirem Mas não deixe de procurar Por coisas melhores E eu considero esse O jogo da vida Sabe? Você tomar as decisões certas Saber quando é a hora de sair Quando é a hora de chegar De entrar De começar De se jogar Então foque em fazer o seu trabalho bem feito Sonhe com coisas maiores Ao invés de ficar reclamando todos os dias Pelo que você conseguiu Ou pelo que você não conseguiu E se comparando com outras pessoas Cada um tem um tempo Eu sei que tem muita gente Que se sente desmotivada Com vontade de desistir Não vamos desanimar Mesmo com a crise Com tudo mais Sempre tem espaço pra gente crescer Então agradece agora A oportunidade que você tem hoje Se você não tem uma oportunidade Mentaliza essa oportunidade Que ela vai vir Comenta aqui nesse vídeo Se você gostou Se você tá animada Se você tá motivada A começar a trabalhar A começar um estágio Um processo diferente Uma experiência diferente Que vai te trazer muito resultado Mesmo que não seja financeiro E me diz também Em qual daqueles cenários Você se enquadra Será que você tá mais focada no dinheiro? Será que você tá mais focada Na aprendizagem? Ou será que você tá mais focada Em concluir a faculdade E ter ali a assinatura do reitor? Boa sorte tentando encontrar o seu estágio Ou então refletindo mesmo Sobre o estágio que você já faz Que você já entrou Que você já conseguiu Tenta mudar um pouco o mindset E se realmente não tiver te agradando Corre atrás De procurar coisas melhores Que eu tenho certeza absoluta Que elas virão Então eu vou terminar meu vídeo aqui Deixando essa mensagem positiva Qualquer dúvida que vocês tenham Também pode deixar nos comentários Que eu sempre respondo E é isso Beijoças então Até o próximo vídeo Tchau